Filho de Deus, sobre a morte crescer, ressurreto está à direita do Pai, na pação do poder, para sempre, amém. Ninguém pode fazer o que o nosso Deus faz. Jesus, Filho de Deus, sobre a morte crescer, ressurreto está à direita do Pai, na pação do poder, para sempre, amém. Ninguém pode fazer o que o nosso Deus faz. Amém.